O prédio de cerâmica E o Rodolfo ainda vai tocar Com seu belíssimo acordeon na inauguração Quando nós estamos aqui com essa apresentação das crianças Do Centro de Educação Infantil aqui da Água Verde Dessa lindíssima, dessa belíssima creche Eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio Para nós escutarmos esses pequenos artistas Pequenos na idade, mas bem grandes com talento Eu queria iniciar aqui pedindo uma salva de palmas Para essas crianças maravilhosas Para as suas famílias, para os papais, para as mamães Para as suas professoras na creche Para a diretora do seu cérebro E nós vamos passar agora a palavra aqui para a maestrina Professora Domízia Que esteve junto conosco no preparo dessas crianças Por toda essa semana Professora Domízia, uma salva de palmas aqui para o senhor Para o professor Boa noite Boa noite Nós vamos apresentar duas nações E queremos lembrar que é novidade para elas É uma multidão Então assim, tentem não dar tchauzinho agora Porque se elas não vão olhar para mim Então a gente vai fazer duas peças Era uma vez E natureza É desde o futuro É uma multidão É uma multidão É uma multidão Vamos alocando com a orca, e com a nossa felicidade Pra gente ser feliz, sem a quantidade de santamidade Amigos de verdade, pra gente ser feliz Vamos alocando com a nossa filosofia, e com a nossa liberdade Uma história de amor, de aventura, de magia Só tem a ver, que é o amor que eu sabia Uma história de amor, de aventura, de magia Só tem a ver, que é o amor que eu sabia Uma história de amor, de aventura, de aventura A história de amor A história de amor, de aventura, de aventura, de aventura, de aventura A história de amor, de aventura, de aventura, de aventura A história de amor, de aventura, de aventura, de aventura, de aventura A história de amor, de aventura, de aventura, de aventura A todos os monitores do CEARC Professor